Com whisky, gelo de coco, com os parceiros eu vou brindar Olha só, mas quem diria que a melhor ia chegar? A gominha da coroa, hoje eu pude conquistar Pro zóião sai fora é poucas, aqui não vai encostar E aí DJ fecha no beat, que eu chego com a voz Desde menor o sonho existe, ter uma moto veloz Se esse é seu sonho então persiste, só você pode conquistar Amei, amei o aquele robozão, e coloca ela no ar Amei, amei o aquele robozão, e coloca ela no ar Amei, amei o aquele robozão Com whisky, gelo de coco, com os parceiros eu vou brindar Olha só, mas quem diria que a melhor ia chegar? A gominha da coroa, hoje eu pude conquistar Pro zóião sai fora é poucas, aqui não vai encostar E aí DJ fecha no beat, que eu chego com a voz Desde menor o sonho existe, ter uma moto veloz Se esse é seu sonho então persiste, só você pode conquistar Amei, amei o aquele robozão, e coloca ela no ar Amei, amei o aquele robozão, e coloca ela no ar Amei, amei o aquele robozão Amei, amei o aquele robozão, e coloca ela no ar Amém